Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Fluminense. Fotos vazadas do kit tricolor da nova temporada após o lançamento da camisa 2 do Fluminense para a temporada, cresceram as expectativas sobre como seria o kit principal. E nesta terça-feira, imagens com a nova peça, começaram a circular nas redes sociais. Elas seriam vazadas pela equipe, que criou o teste, e teria como modelos o atacante Germán Cano, e o lateral Marcelo. Como já se sabe, não há mudanças drásticas em relação ao atual número 1 da unidade. Acabamento nas mangas. A gola também possui detalhe bordô, há também uma faixa bordô, e uma adicional verde. Além disso, as bordas brancas que as separam, são menores. Ainda não há data de lançamento para a nova camisa.